Na última sessão realizada na Câmara Municipal de Santa Rita, discursos e requerimentos. Na tribuna, os vereadores ressaltaram a importância de cobrar da Mineradora Vale os compromissos pendentes da empresa. Os 14 quilômetros de percurso que a vaga do Rio Doce vai no nosso município... Eles parabenizaram os 100 dias de trabalho do Governo Municipal, em parceria com o Poder Legislativo. Com certeza, os primeiros 100 dias foram 100 dias de muito trabalho, muita dedicação, principalmente de grande união. União pelo nosso município, que está começando agora uma administração, uma administração com 13 vereadores na casa, uma administração do qual estamos acompanhando e vamos acompanhar os grandes investimentos da nossa região, que está refletindo aqui, porque nós hoje temos uma população flutuante em torno de 50 mil habitantes. Temos 32 mil habitantes e uma população flutuante de 50 mil habitantes. Isso preocupa que os problemas também vêm junto com isso. E o prefeito Tinho, preocupado, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Rita, está trabalhando diuturnamente para que a gente possa trazer melhores dias para o nosso povo. Ele está cumprindo com as promessas dele, mas os primeiros seis meses é muito complicado ainda, porque ele está ajeitando ainda o seu governo, mas creio que ele vai fazer um belo mandato. E a Câmara Municipal está totalmente de acordo com ele e nós estamos lutando junto com ele para a melhoria de nossa Santa Rita. Então essa Câmara unida com o prefeito Tinho Ribeiro não está medindo esforço para buscar recursos para que Santa Rita continue nesse desenvolvimento maravilhoso que vem tendo nesse tempo.